Bom pessoal, então eu vou dar um exemplo para vocês de um exercício em que ocorre excesso limitante. O exercício diz assim, uma reação 296 gramas de hidróxido de cálcio são adicionadas a 315 gramas de ácido nítrico. A reação é essa aqui, CaOH2 reagindo com HNa3, produzindo CaNa3, 2 e água. O primeiro passo, gente, sempre é balancear a equação. Então você verifica que aqui tem um átomo de cálcio, aqui tem um átomo de cálcio, então o cálcio está balanceado. Aqui eu tenho dois átomos de nitrogênio e aqui eu só tenho um, então eu preciso multiplicar aqui por dois. Agora eu tenho dois átomos de hidrogênio aqui, mais dois átomos de hidrogênio aqui, em total são quatro. Esse aqui eu tenho dois, eu preciso multiplicar por dois. Tenho quatro, se eu conferir o número de oxigênios, tem que dar igual, ok? O item A pede para você determinar qual é o reagente limitante da reação. Se você manter essa organização, na primeira linha você vai definir as massas de cada um, a proporção em massa com que cada um vai reagir. Vou focar primeiro nos dois reagentes, porque o enunciado fala da massa dos dois reagentes. Então eu mantenho aquele passo de identificar a unidade para cada reagente. Agora eu vou calcular a massa do hidróxido de cálcio, né? Então eu vou pegar a massa que ele me deu, 40, vou somar com duas vezes 16, porque eu tenho dois átomos de oxigênio, mais dois, porque eu tenho dois átomos de hidrogênio. Se eu fizer essa conta, eu chego na massa de 74 gramas. Do mesmo jeito, eu posso fazer a conta para o ácido nítrico, né? O hidrogênio vale 1, mais 14, mais 3 vezes 16, isso dá 63 gramas por mol. Só que eu tenho dois mols aqui, então vezes 2, 126 gramas aqui. Então, essa linha é o que a gente chama de linha teórica, né? Porque ela vem de dados da tabela periódica, né? Então, toda vez que 74 gramas de hidróxido de cálcio reagem, eu vou ter também reagido ou consumido 126 gramas de ácido nítrico, certo? Só que no exercício ele colocou 296 gramas do hidróxido de cálcio e 315 gramas do ácido nítrico. Uma das técnicas para se resolver esse exercício é verificar quantas vezes a mais da proporção, aqui em cima tem a proporção real, né? Que reage. Aqui embaixo é a quantidade adicionada no experimento. Então, eu posso calcular quantas vezes a quantidade adicionada é maior do que a proporção que reage. Como? Fazendo a divisão, né? Então, eu vou pegar aqui 296, que é a massa adicionada, e vou dividir pela massa teórica, que é 74. Cheguei no fator 4. Então, repara que a massa adicionada aqui é 4 vezes o valor da massa de cima. Vou fazer a mesma coisa para esse lado aqui. Então, eu vou pegar aqui 315, e dividir por 126. Ó, tem 2,5. Aqui ele colocou 2 vezes vírgula 5 a mais do que tem em cima. A partir daí, você já consegue definir quem é o reagente limitante e quem é o reagente que está em excesso. O reagente que eu coloquei em maior quantidade com relação à proporção que reage é o reagente em excesso. E o reagente que eu coloquei na menor proporção com relação à proporção de cima é o reagente limitante. Tudo bem? A partir daí, já dá para responder o item A, né? Qual o reagente limitante é o ácido níquel? Vamos lá. Item A é o HNA3. No item B, ele pergunta para você calcular qual a massa do reagente que está em excesso. Veja. Se eu quiser descobrir a massa que vai reagir aqui de hidróxido e cálcio, basta multiplicar por 2,5, né? Porque essa proporção, ela é mantida. Então, se eu fizer essa conta, multiplicar 74 por 2,5, eu chego na massa de 185 gramas. O que significa? Quer dizer que para reagir com 315 gramas de ácido nítrico, eu só preciso de 185 gramas do hidróxido e cálcio. Então, se ele está me perguntando qual a massa em excesso, eu preciso subtrair 296, que é o que eu coloquei, menos 185, que é o que reagiu. que dá 111 gramas em excesso, ok? No item C, ele pede a massa de nitrato de cálcio formado. Bom, o nitrato de cálcio é essa substância aqui, tá? Então, eu preciso descobrir a massa dele que foi formada. Para descobrir a massa dele, lembra, sempre a gente copia a equação, né? Então, eu vou colocar a equação de novo. Então, eu vou colocar a equação de novo. Agora, esse item está me pedindo uma relação de massa do nitrato de cálcio. E eu poderia usar, teoricamente, qualquer um dos dois reagentes, se eu usar a massa real que reagiu. Mas, para você nunca errar, prefira sempre usar o reagente limitante. Então, eu vou usar a massa do ácido nítrico. Então, eu vou escrever a primeira linha que corresponde à proporção teórica, né? Do que reage. Eu sei que 126 gramas de ácido nítrico reagem produzindo. Essa massa eu vou calcular a partir dos dados que ele me deu. O cálcio. O cálcio é 40. O nitrogênio é 14 vezes 2, porque tem dois átomos. E o oxigênio é 16 vezes 6, porque são seis átomos. Então, eu cheguei aqui a 164 gramas. Então, toda vez que 126 gramas de ácido nítrico reagir, eu vou produzir 164 gramas de nitrato de cálcio. Ele adicionou 315 gramas de ácido nítrico e eu descubro aqui a massa de nitrato de cálcio. Você pode resolver a regra de 3 ou, já que você já fez a conta, lembrar que esse valor de baixo é 2,5 vezes o valor de cima. Então, basta multiplicar 164 por 2,5 para descobrir o valor de x. Então, x dá 410 gramas. E a resposta do item C. No item D, ele pergunta qual a quantidade de matéria em mol de água formada. Então, de novo, eu recomendo sempre escrever a equação. Eu sei que é trabalhoso, mas é importante. Tinha esquecido um 2 aqui, mas não interferiu em nada naquele momento, né? Agora eu quero saber quantos mols de água. E eu vou usar de novo o meu reagente limitante para fazer essa conta, né? Aqui ele me deu a massa. Eu sei que na tabela periódica você tem 126 gramas aqui. Isso vai produzir um total de 2 mols de moléculas de água. Ele adicionou no exercício 315 gramas. Mas eu consigo descobrir aqui a quantidade em mol. Mais uma vez, se você prestou atenção, né? Eu posso fazer de novo a conta de 2,5 vezes. Para resolver essa conta. Fica mais fácil. Então, eu multiplico por 2 vezes 2,5. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.